A investigação começou há seis meses e chegou a uma grande organização criminosa que agia em Goiás, Minas e São Paulo. Dos 24 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 10 foram cumpridos até agora, durante a Operação Passo Longo. Um trabalho feito pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Carga, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Nós conseguimos identificar os líderes da organização criminosa sediados em Uberlândia e lá em Uberlândia nós conseguimos então fazer os levantamentos de todos os motoristas que faziam parte desse esquema deletivo, de desviar cargas de grãos e também cargas de aço. A forma de agir dos bandidos chamou a atenção até mesmo da polícia. Diferente de muitos casos, os motoristas não eram as vítimas, mas sim os próprios ladrões. Eles se cadastravam em um aplicativo de fretes a mando do líder do grupo. E assim que pegavam a carga com os próprios caminhões, desviavam no meio do caminho para empresas e armazéns de grãos receptadoras. Depois disso, registravam o boletim de ocorrências como vítimas. Tudo já era bem combinado, bem acertado entre as partes, motorista e empresa, de forma tal que a carga, entre aspas, era roubada no lugar, que não acontecia. Mas o registro dessa ocorrência ia acontecer a 300, 500, até mil quilômetros depois. Exatamente para enganar, para ludibriar a fiscalização ou a investigação das forças policiais. Diferentemente de outras investigações nossas, em que o motorista é cooptado por alguém e participa do esquema uma ou duas vezes e depois se desvincula desse grupo criminoso, nesse caso eram pessoas que praticavam essa atividade delitiva constantemente, eram autônomos, se cadastravam na plataforma do Flete Brás, amando desses organizadores da atividade delitiva e praticaram por várias vezes furtos de cargas de sementes. O dinheiro do crime, de acordo com o delegado, era lavado principalmente na criação de gado. O grupo teria dado um prejuízo de cerca de 15 milhões de reais às empresas vítimas dos furtos. Em um flat em Uberlândia, que pertence ao suspeito, a polícia encontrou armas. Carros, motos e caminhões também foram apreendidos. 180 policiais civis e rodoviários federais de Minas e Goiás participaram da ação, que busca agora cumprir outros 14 mandados de prisão dos receptadores das cargas. Essa integração que as forças estão tendo, chamado força-tarefa, tem nos permitido trocar informações em tempo real e amarrar situações para chegar à descoberta de ações como essa. Ou seja, as polícias estão irmanadas, estão combinadas, estão bem próximas para combater o ilícito.